Sacode, paixão! A meu lado só resta a solidão Como eu fui magoar o meu grande amor Como pude esquecer o amor que me deu Divanar, Matildona, H menor Errar é humano, fui eu que errei Mas o perdão foi feito pra quem sabe dar Mas tenho certeza que no meu regresso O meu grande amor vai me perdoar Vou voltar pra tudo, o que era meu Ao cruzar o portão, sei que vou chorar Divanar, Matildona, H menor O amor, que bom rever você Meu amor, meu amor O amor, que bom sentir você perto de mim O amor, que bom rever você Meu amor, meu amor O amor, que bom sentir você Divanar, Matildona, I love you Divanar, Matildona, Divanar Divanar, Matildona, Divanar O amor, que bom sentir você Divanar, Matildona, Divanar, Matildona, I love you Obrigado.